Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flamengo Sub-15 apura-se para os oitavos de final da Ibercoupe neste domingo. O Garotos do Ninho, do Flamengo, Sub-15, garantiu a classificação para as oitavas de final da Ibercoupe 2023, em Madrid, na Espanha. No primeiro jogo do dia, o Garotos do Ninho, empatou em 0x0 com o Maccabi Petá Tíquiva. No jogo, os comandados de Vinicius Durante, venceram o CD Leganés por 2x0. Vale sempre lembrar que as partidas dessa competição, duram 25 minutos. 5. Paulo Guilherme, Rian Gabriel, Gabriel Amancio, João Victor e Brian Felipe, Matheus Thiago, Davi Milhomens Rogério e Brian, Rian Roberto e Rian Pablo.